Minha gente, pra quem tem dúvida, com relação ao meu corpo, sim, minha gente, tenho, não vou mentir, eu tenho silicone, ó, vou até mostrar a vocês. Ei, bicho, como é que tu vai pegar e mostrar essas porra desse peito, velho? Sabe por que tu fala do silicone, tu fica se mostrando com esse bico de uma madeira esticada? E esse grilho tá com calcinha, ou tu quer mostrar essa porra também, se é coisa magra que eu vou pegar? Mulher, mãe, deixa de se meter na minha vida. Tu abriu, tu abriu, tu abriu, pro povo ver, pro povo ver, essa coisa magra, só porque tu botou esse, essas porquinhas de silicone, esse bico velho de uma madeira esticada, parece o peito de uma vaca, minha contagem de leite. Eu não vou sair não, tu quer mostrar de novo, né? Não. Mas se tu gostou que é tua cara, que tu pode estar com esse bachurinho barrendo, barrendo isso aqui. Tu vai ver, tu vai ver o que é que vai acontecer com tu.